A paz do Senhor Jesus, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, mais que feliz, é aquele que teme a Deus, aquele que reconhece que está vivo porque o Senhor tem ajudado, porque o Senhor tem livrado aquele que sabe agradecer a Deus todos os dias, que não esquece do Senhor em nenhum momento. É muito fácil lembrar de Deus nos momentos de aflição, mas quando estamos felizes, que de repente parece que não temos nenhuma luta, quando você olha para um lado, olha para o outro, é, está tudo bem, há algo de errado tem, porque às vezes coisas inesperadas acontecem, então é por isso que temos que estar sempre orando em comunhão, em espírito, para que nada venha nos abalar, porque se aparecer a dificuldade, o seu espírito vai estar inabalável, porque você vai estar na presença de Deus. Agora, quando nós não estamos em espírito, qualquer situação nos abala, nós viveremos aflitos, preocupados, mas quando estamos na presença do Senhor, no abrigo de Deus, não é qualquer coisa que vai nos abalar, porque mesmo que apareçam as dificuldades, saberemos que temos um Deus que resolverá para nós. Amém? Fale com Jesus nesse momento. Esteja você alegre, feliz ou esteja você triste, se alimente do Senhor nesse momento, sinta a presença dEle, isso vai fazer a diferença no seu coração, isso vai tirar a tristeza e o vazio da tua alma. Que Jesus te abençoe sempre. E você, meu irmão, minha irmã, esteja sempre com o fogo do Espírito Santo ardendo em seu coração. A paz do Senhor. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sino ao lado para receber as notificações e compartilhe a sua mensagem, deixando também o seu like. E você, meu irmão, minha irmã, esteja sempre com o seu like.